Quais foram as situações mais maneiras, mais legais, mais engraçadas de TV? Porque você já fez vários outros programas também. E quais foram as mais difíceis também? Tirando o prêmio Multishow do Humor? Tirando o prêmio Multishow do Humor. A gente não tem, não. O prêmio Multishow que foi cagado. O pior, assim, o pior é uma palavra forte, mas assim, que é a mais pesadosa. Foi mais tenso, eu fiquei muito, muito tenso. E quando eu conheci o Silvio Santos também, foi muito tenso, né? Fazer o programa dele foi tenso pelo processo, porque assim, foi tudo no mesmo dia. Me ligaram de manhã, eu estava em São Paulo, meio-dia, para gravar o programa à tarde. E voltar para Fortaleza à noite. Foi um negócio muito... Então assim, como é que você está em Fortaleza, trabalhando no supermercado, você recebe uma ligação. Diz, ó, você tem que vir agora para São Paulo, porque vai ter a gravação dos humoristas. E eu, com o Silvio Santos, foi muito tenso, muito tenso mesmo. Fora as pegadinhas que o Tom sempre faz comigo, agora no último programa que eu fiz com ele, o Tirulipa, eles inventaram de vender meu carro, bicho. Como assim? Você não vira essa preservada? Não vi. Isso ele já tinha feito duas pegadinhas comigo, fora essa que ele botou no telão. Uma vez a gente foi gravar um quadro no Show do Tom, que estava eu, se não me engano, o Saldoso Chaolin, com a galera gravando, era a Branca de Neve e os Anões. A gente era os anões, eu, Pedro Manso, sabe? O negócio da galera. E o Chaolin era um dos anões também. O Tom, a Branca de Neve, o Tom chega para mim e diz, dá uma dedada para o Chaolin. Quando ele passar por ti, como é que você não vai ouvir o Tom, dono do programa? Tem que obedecer. Tem que mandar comer merda, vai. Só que ele já tinha combinado com o outro. E quando eu fizesse, lá vai todo mundo fazendo. Quando eu fiz, pá! O Chaolin já arrancou a peruca, disse que não ia mais gravar, parou a gravação. Foi aquele corre-corre de produção de o Tom. Não, peraí, calma, não sei o quê. Comecei a entrar esses caras que não respeitam a gente e saíram chutando a porta. E eu estava microfonado. Aí eu baixei a cabeça e falei, meu Deus do céu. Para que eu fui ouvir esse homem, meu pai? Eu acabei a gravação e eu já com os olhos cheios d'água. Quando eu olho, a galera todo rindo. Todo mundo rindo, cinegrafista. E eles vindo lá para cá, eles sempre fazem isso. Sempre fazem essas preservadas. No último agora, no Prêmio Multishow, no Faz Teu Nome, no Multishow, o Tirolipo, muito vagabundo que é, chega para mim, disse a tela, o Tom está atrasado para chegar. Ele não se atrasa. Está atrasado aí. Porque tu sabe que ele é louco para o carro, né? É apaixonado para o carro. O Roberto Cali deu um carro para ele aí. Mas ele está louco aí que ele viu um carro agora, um tal de calhambé, um carro antigo que ele quer comprar. Custa 100 conto. Eu vou dar 50. E nós vamos juntar o resto aí para presentear ele agora no aniversário dele. Está dentro? Estou dentro. Por exemplo, se eu não vou estar dentro. Pode botar. Oxi. Eu sei que ele reuniu a galera, as câmeras tudo paradas. E por que eu caí? Ele disse, ah, não ia mais cair nas brincadeiras do Tom. Mas eu caí porque a diretora do programa entrou na parada. Tira para o ferro um discurso. Porque o Tom sempre ajudou a gente. Ajudou o titelo. O titelo é uma pessoa que, graças ao Tom, artisticamente ajudou. Exatamente. Ele está querendo um carro aí. Eu vou dar 50 mil. E quem é que quer ajudar aí para a gente fazer essa festa para ele ainda essa semana, quando terminar as gravações do programa? Aí o diretor levanta a mão e se eu dou três. Olha, três. Se eu dou dois. Já foi cinco. Botava 45. Aí mais dois. Um, dois, um. Um, dois, um. Ficou faltando tipo uns 15, 10 contos. Aí o titelo me leva para outro canto. Eu achando que já não estava gravando, porque era um outro local reservado no estúdio. Mas tinha câmera lá escondida. E o Tom estava vendo pelo monitor escondido. E aí, tu vai dar conta? Eu disse, cara... Eu estou meio ruim. Inclusive, tu me emprestou um dinheiro que eu tenho até que te pagar, que eu não paguei ainda. Mas eu estou meio ruim. Não, mas tem que ter um dinheiro aí. Vamos ver o que dá para fazer. Quanto é que tu tem aí? Ele disse, não, acho que cartão. Dá para passar uns mil aí. Mil reais, macho. A tua carreira vale isso? Tudo que o Tom fez, aí começou a me dar pressão. Começou a me dar pressão. Ele disse, não, cara. Não é isso não. Se eu tivesse, eu dava o carro para ele. Agora, nesse momento, eu não tenho. Bicho, não tenho como fazer. Aí ele disse, quanto é que... E tu tem carro? Eu disse, tenho. Quanto é que vale o teu carro? Eu disse, sei lá. Quarenta mil, trinta e cinco, trinta e nove, não sei. E se a gente vender teu carro? Aí tu dá os dez contos, depois tu compra outro. Eu disse, está certo. Eu também, vamos fazer. Aí ele ligou para um cara. Eu achando que ele estava ligando para um cara. Ele estava ligando para o Tom, filho da mãe, bicho. E o Tom fazendo a voz do outro cara do outro lado. Não, eu vou mandar buscar o carro. Aí ele ligou para a minha esposa em Fortaleza. Disse, ó. Está indo um cara aí, um tal de Junan. Ele vai pegar a chave do carro. Ele vai avaliar. Ele entrega o documento. Já está tudo certo. Ele vai pagar os quarenta mil. Ele vai fazer o depósito na conta. Aí a minha mulher ligou para mim e falou. Isso é verdade. Isso é, meu amor. Mas depois de comprar outro carro, isso a gente resolve ligeiro. Isso é material, não é? Isso a gente resolve ligeiro. Resumindo, quando eu disse que ia vender o carro, o Tom entra no estúdio. Aí já senta todo mundo. Aí ali eu ainda estava meio sem saber se era pegadinha ou não, porque o Tom entrou e começou a falar muito bonito. Eu falei, você é um cara generoso, você tem um coração muito grande. Estou muito feliz de estar aqui com você, porque eu tenho um sonho de ter esse carro. Então, isso é verdade, né? Só que você não vai precisar vender o seu, não. Isso é uma brincadeira. Aí, bicho, aí... Eu disse, agora eu te ligo. Eu ligo para a minha mulher e desfaz aí tudinho. Ela está lá, louca, atrás do documento do carro, atrás da chave de carro. Resolve aí. E ele, não. Quem ligou foi você. Você vai resolver, meu amor. Eu não vou falar com ela. E o Tom, liga. O Tom falou com a minha mulher. Foi uma onda. Mas ele faz isso com todo mundo. Você prepara, quando ele vem aqui... Vai ter pegadinha. Ele vai dizer, né? Mas você vai cair do mesmo jeito, que ele é foda. Fazer pegadinha. Porra, mas eu vou me sentir honrado. Porra, é a pegadinha que eu vou cair mais feliz. Não é? Porra, lógico. É a história que eu vou contar para sempre. Porra, velho. Precisamos fazer esse contato aí com o Tom, hein, mano? Para ele ver. Seria maravilhoso. Não é? Esse seria uma coisa meio Carlos Alberto. Exatamente. Porque, porra... Eu lembro de assistir o Tom Cavalcante, a primeira coisa que mais me chamou a atenção, apesar de ele já ter feito outras coisas na televisão, era o Ribamar, né? Ribamar, eu era, mano, viciado. Viciado no Ribamar, que era ele com o Caco Antibes, era a melhor parte daquele programa, que, mano, eu lembro de ficar até tarde para assistir aquilo, que eu já era meio fascinado por comédia, né? E ele era um monstro. Ele ficava muito solto em cima do roteiro, né? Ele improvisava demais. Ele improvisando também, ele é muito foda, né? Não, nos erros de gravação, dava para ver ele improvisando. Era um programa parte, né? E o resto do elenco, tipo, rachando o bico, tá ligado? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.